E aí, galerinha apaixonada por ferramentas, xinglingzeiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me dêem essa oportunidade aí, se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário, pois isso é muito importante, não custa nada a vocês. E vocês sabem que não é muito a minha praia ficar fazendo rodeios, então sigam-me os bons, bora pro review. E aí, galerinha xinglingzeira, o produtinho bem varonil que eu vou apresentar para vocês hoje é uma super novidade da marca ProStormer, que é a sua nova parafusadeira bateria 20V da linha Subcompacta. A marca tem modelos maiores, bem mais robustos, grandalhões, porém essa aqui vai na contramão, é um modelo bem pequenininho e leve. E digamos que de passagem que não é qualquer coisa, pois até o momento é a menor que eu vi. E já já vou provar isso a vocês. Esse produto foi adquirido no site de importação AliExpress, na época eu não fui taxado, há mais ou menos um ano atrás. Nos dias de hoje, não vou saber responder, porém acho que a chance de ser taxados hoje vai ser bem grande. E quando vocês forem adquirir esse produto, inclusive eu vou deixar o link disponível para a compra fixada no primeiro comentário, vocês vão se deparar com uma diferença bem grande de preço. Com a versão mais econômica custando 399 e indo até a versão mais top custando quase mil reais. E esses preços vão oscilar conforme a configuração de acessórios que vocês escolherem. Com uma bateria, com duas, bateria de um e meio, bateria de dois, com bolsa, sem bolsa, acessórios, etc, etc. Aí fica a critéria de vocês na hora da compra. E essa versão aqui que eu tenho acompanha uma bolsa de nylon para transporte, bem bonita, com bolsos internos. Dentro dela tem algumas fitas com velcro para fixar bem a ferramentas e acessórios dentro da bolsa. E junto vem alguns acessórios, brocas para ferro e um bit duplo, Philips e Fenda. O torque máximo discriminado pela fábrica é 45 N. E vamos olhar ela um pouquinho mais de perto. O mandril é de aperto rápido, sem o auxílio de chave, com a capacidade máxima de 3 oitavos ou 10 milímetros. E apesar de ser um mandril de plástico, tem boa qualidade. Segura bem os acessórios. Aqui na parte de cima, duas velocidades mecânicas. E ela opera nos dois modos. Coradeira sem impacto. E na função parafusadeira, 20 ajustes. Aqui na parte de trás, o logo com a tecnologia do motor. Bruxo sem escovas de carvão. Aqui na parte de trás tem uma entrada para pôr uma alça de pulso. Porém, a alça não acompanha o produto. Aqui uma etiqueta lateral com o logo da marca. E toda essa parte de cor cinza na parafusadeira é borracha. Ou seja, tem bastante borracha de proteção nela. Bem aqui na parte de cima, no peito do pé da bateria, temos a sua luz LED. E aqui na parte de trás da bateria, o LED de status de carga. Segue aquele padrão atualizado de parafusadeiras modernas. Com velocidade variável, reversível e freio eletrônico. Bateria de lítio, de 20 volts, com ampere e meio de capacidade. E a bateria tem um encaixe tipo slide. Em ambas as laterais dela, vem a entrada para pôr o clipe lateral. Porém, nessa versão que eu comprei, o clipe lateral não veio junto. Vamos conferir o seu peso. Vamos ligar a balança. Balança zerada. Balança, mas não cai. Muito leve. Uma das mais leves que já passou aqui pelo canal. 1,52 kg. 2,52 kg. Aqui temos o seu carregador, que é aquele tipo por plug. Esse plug aqui que pega nessa chapinha. Ou seja, um dos mais econômicos possíveis. E esses adesivos escritos para o Stormer, não acompanham o produto original. Foi eu que coloquei. Como eu tenho muito carregador, resolvi etiquetar para poder ser mais fácil diferenciar. Não acabo me confundindo com outros. O carregador é bivolt automático. Com a saída de carga de 500 mAh. Ou seja, o tempo estimado de recarga da bateria de 1,5 mAh. Vai ser algo em torno de 3 horas. Ou seja, é bem lentinho. Aqui temos alguns acessórios que acompanham o produto. Brocas para madeira e um litio ponta dupla. Philips e fenda. Aqui o seu guia manual. E aqui a sua bela bolsa de nylon para transporte. A bolsa é bem bonitona mesmo. Como eu comentei anteriormente, ela é toda colchoada por dentro. Temos bolsos internos. A boca dela tem um anel metálico, para a gente deixá-la bem quadradinha. Aqui as alças. E na parte da frente também temos bolsos. Três bolsos bem úteis. Ela possui velocidade variável, reversível com freio eletrônico. E ela não possui a função martelete. No caso, só vai furar ferro e madeira. E sendo bem sincero, uma ferramenta desse porte, tão pequenininha, não tem muita lógica a comprar com martelete. Então ela vai se sair muito bem furando ferro e madeira. E na função parafusadeira. Em locais apertados e de difícil acesso, por conta do tamanho minúsculo. E há mais ou menos uns dois anos atrás, eu fiz um vídeo dessa máquina. Em duelo, vão estar outras da concorrência. Mais ou menos na mesma categoria de torque e preço. E nesse super comparativo, que inclusive viralizou aqui no canal, ela se saiu muito bem. Se não me engano, ficou em primeiro ou segundo lugar. Ou seja, é muito boa. Só para a gente ter uma ideia de tão nanica que ela é. Milwaukee 12V, 2804. Nova Milwaukee 12V, lançamento americano. Modelo 3404. Ela é menor também. Bosch 12V30, 12V, bem maior. E aqui um mega, hiper, super lançamento lá na gringa. Que é a nova Milwaukee super subcompacta. Modelo 3601. E essa Milwaukee já assusta por ser tão pequena. Porém, como a gente vê, a ProStormer é menor ainda. Ou seja, a nossa chinesinha no quesito tamanho, leva muita vantagem perante a concorrência. E por hora, não tem muito mais o que dizer. A única coisa que resta é pôr ela em duelo contra alguns modelos da concorrência. E executar aqueles testes padrões aqui do canal. Então siga-me os bons! Parafusamento sempre é furo. Parafuso 150mm por 6. Faca na manteiga. Broca com uma polegada. Eu ia subir de nível, no caso a espessura da broca, mas não vou tentar. Eu acho que eu já cheguei meio que no limite dela. Então vou fazer mais um furinho para não ficar dúvidas. Lembrando que é um pinus com 10cm de altura. Agora vamos fazer alguns duelos. Porém, eu não tenho nenhum modelo da concorrência 100% equivalente a ela. O que eu vou ter aqui é modelos bem acima dela. Mas para a gente não ficar sem essa parte do vídeo, vou colocar ela versus algumas titãs 12V. O primeiro comparativo é versus a Skill americana, com motor bruxo. E uma das poucas com mandril de meia nessa categoria. E agora um comparativo contra uma super titã. Metabo nova, 12V, bateria de 4A, com célula 21700. É praticamente uma Pro-Core da linha 12V. E no quesito bateria, a ProStormer vai estar em desvantagem. Pois é apenas 1,5A versus os 4A da Metabo. Então é isso aí, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. E que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre as ferramentas apresentadas no vídeo de hoje, deixe nos comentários. E agora vamos às conclusões ou primeiras impressões de uso com essa ferramenta. E sendo bem sincero, não tem muito o que comentar. Pois a gente acabou de conferir o vídeo juntos. E como deu pra ver claramente, ela cumpre perfeitamente com o que promete. Ou seja, não tem muito o que reclamar ou acrescentar. Eu gostei da ferramenta e com certeza recomendo. Porém, eu vou deixar uma ressalva a vocês. Que a compra desse produto só vale a pena se ela tiver estoque no Brasil. Pois caso contrário, ela vai ficar com preço superior. A Makita deu alt-bosh. Ou seja, nem de longe vale a pena. Há algumas semanas atrás, esse produto estava disponível com estoque no Brasil. Hoje não está mais. Então a gente tem que ficar ligado no anúncio dela no AliExpress. E por fim, era isso. A partir de agora, eu deixo a análise com vocês. Opinem livremente o que acharam do produto. Assim como diriam os teletubbies, chegou a hora de dar tchau. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! E aí Tchau!